Bom dia, Braulio. Bom dia, Caião. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Eu começo o dia com uma aula deno nacional. Já de saída. De saída para não perder. Pô, Caião, estou muito ansioso. Muito ansioso. É muito importante para mim. São variações. A pessoa tem que ser muito arguta, muito sensível, tem que ter filigranas de percepção para compreender as variações sutis dessas expressões denominacionais. Distinguir as cíndrias. Distinguir os tipos de macumba cristã. Não é que está pensando o quê? Que é um tipo só que muitas macumbas, muitas macumbas evangélicas, muitas macumbas pentecostais. É praticamente um mestom, né? Muitas maneiras de se preparar. Muitas maneiras de se preparar com a mesma papa. Com a mesma papa. A mesma papa. Mas são modos distintos. Então, eu quero que você e os nossos amigos recebam mais esta aula denominacional. Nosso áudio ficará aberto. Nós temos. Então, uma igreja evangélica? É mais uma denominação. Mais uma igreja evangélica. Lá atrás tem a Arca da Aliança. Ah. A sede Babiláca aí. Arca. E tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem até crente vestido de árabe. De... De árabe de beduíno. O pessoal tá com vontade de virar beduíno, meu irmão. Tá vendo ali? Ó, o cara vestido de... Vestido de árabe. O cara veio direto do Dubai pra cá. Tem. Aí tem de tudo, meu amigo. Tem uma representação praticamente... Tem pai de santo. Tem pai de santo. Tem babalorixá. Tem babalorixá. Tem... Mãe de santo. Tem... Tem a ala das baianas. A ala das baianas. Na saída cê pode comer um acarajé. Tem. Também tem. Tem o beduíno ungido. Tá ali no canto. Tem o suf. Olha só. Tem aí essas senhoras que dão os passes. Passe, minha filha. Passe. Passe, minha filha. Passe. Vai dando os passes, ó. Já é uma rodada. Olha que beleza. Aliás, esse nome babalorixá já parece língua estranha mesmo, né? É, babalorixá já é. Tá, babalorixá aliando a xarababababalorixá. Olha lá, vem. Chegou ali, ó. O beduíno ungido. Isso. Tá ali, ó. Fazendo a fezinha dele. Então, isso é pra você entender. Só falta beber água do Ganges, né? Só falta. Né? Falta, falta, falta. Pra poder ficar mais sincretico. Mas falta muito pouca coisa. É. É um ecletismo, um sincretismo extraordinário. Coisas lindas, Braulio. Isso aí, então, Caio, é uma igreja evangélica. Isso. Certo. Pentecostélica. E esse fundo musical realmente é super evangélico. Super. Mas é pentecostélica. Porque hoje em dia... É uma igreja pentecostal. O psicodélico tá por fora. A nova onda, assim, de elevação, de sair da consciência, é o pentecostélico. Sim. O psicodélico foi no tempo dos malucos, dos ricos, décadas de 60, 70. Os caras, os psicodélicos estão hoje bem mais quietinhos. Não. Meu Deus, imagina se Mick Jagger iria encarar um negócio desse. Não, não, não. Não ia conseguir. Ele não tem mais idade. O Phil Collins, Phil Collins, não ia conseguir. O, aquele lá do... O Gilman. O, 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 do... Quem? O que você gosta dele. Qual? Do, do, o de estoque lá. Ah, o Joe Cocker faleceu. Não encararia. Ele não vai pegar isso. Não, não encararia, não encararia. Não encararia isso. Então, essa moçada aí já tá no outro nível. Não é mais no psicodélico. Isso aí eles chamam de... Ô, Caio, isso eles chamam de unção do Espírito Santo. Unção, isso é unção, olha. Isso aí a pessoa, quando cada passo que dá pra frente e dá pra trás, volta mais sábio. Aham. Fica mais sábio, ganha mais entendimento. Aprende mais. Discerne mais. Cada voltinha dessa... Ah. É uma percepção nova. Ah, entendi. É um novo entendimento. É um novo entendimento. Em passo. É, é um novo entendimento. É um novo entendimento. Isso. Isso é a saudade que todo mundo tinha do tempo do Batuque. Aí eles ficaram com culpa de voltar e trouxeram... Trouxeram pra cá. Tudo pra cá. É. E agora tá tudo ungido aqui, ó. Aham. E virou tudo pentecostélico. Um axé da Ivete Sangalo, pra eles, é música do demônio. Ah, é do demônio. É isso? Coisa de Deus é essa aí, ó. Ah, tá. Pentecostélica. Entendi, Caio. Compreendeu? Entendi. Essa foi a nossa aula de hoje. Olha só. Carnaval na Bahia é demônio pra eles. Demônio. Agora, isso aí não. Isso aí é pentecoval. 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 Então é isso, bro. Aprendeu? Caio, essa é quente. É quente? Essa aí. A igreja é movimentada, hein? Movimentada. Aí tem unção. Cheia de unção. Tem unção? Tem muito. Uns são, outros não são. É, uns são, outros não são. Eu vou te falar, uma unção dessa eu não sou. Você não é, né? Eu não sou. Só uns que são. Eu não consigo ser. É, você não é. Eu não consigo ser. Em relação a esse uns são, você não é. Eu não consigo ser. Eu não sou. Braulita, olha só, o dia bem começado. Começou no pique, né? Você já aprendendo diferenças fundamentais. Então, o dia que eu passar a escutar um batuque assim e tal, entra pra saber. Porque pode não ser umbanda. Pode não ser. Com certeza hoje em dia não será. A unbanda é raro achar. Tá difícil, rapaz. O pessoal tá indo pras igrejas pentecostais. Tá indo porque tá dizendo, não, aqui o negócio é mais forte. É. A dança é mais organizada. Tem. Tá todo mundo. E o que roda aqui, roda com mais poder. Com mais um som do que na unbanda. Com mais um som. Então, vamos procurar agora a unção pentecostélica. É. Então, tem a pentecostcúmbica, tem a cumbostal. Tem a candomblé de Deus. Tem a candomblé de Deus. E agora, a gente tá chegando na pentecostélica. Isso. Tudo isso aí ministrado pelo grande mestre Edir Placebo. Edir Placebo. Que botou isso na praça. Mantém as mãos erguidas. É. Procederam dele todas essas variações. Ele é que lançou. Ele é o pai de todas as coisas. Ele é que lançou o hit. Ele é o hit. Ele é o cara. É o pai desses espíritos. Tá certo. Vem cá lá, dizendo, não concordo com nada disso, mas foi dele que procedeu. Foi dele. Foi dele que procedeu. Foi dele que procedeu. VNV TV. O canal é você. VNV TV. VNV TV. VNV TV. VN.V TV. VNV TV. VNV TV. Legenda Adriana Zanotto